Um vídeo com um recurso novo de tagueamento que tá chegando em Pokémon GO Vazou nas interwebs e a gente vai dar uma olhada nele agora e tá incrível Fala galera, beleza? Agora a gente vai dar uma olhada então em como ficou aqui o recurso definitivamente de tagueamento de Pokémon em Pokémon GO E cara, realmente ficou incrível, isso aqui deveria estar no jogo há muito e muito tempo Vai fazer completamente a diferença de como os treinadores vão organizar a partir de agora Mas primeiro, você gostaria de ganhar um Nintendo Switch Lite totalmente grátis? Gostaria? Então cara, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e assiste esse vídeo aqui que eu explico pra você o que você precisa fazer Basicamente cara, você vai clicar em 5 botões, é, eu acho que é 5 botões mesmo, tá? E é totalmente grátis, você não precisa ficar indicando pessoas, nada disso, tá? Assiste esse vídeo que eu explico direitinho pra você E se inscreve aqui no canal pra você continuar recebendo conteúdo de qualidade de Pokémon GO E ficar sabendo de muitas dicas e informações sobre esse jogo que a gente gosta tanto Galera, olha só, vamos dar uma olhada então Nessa imagem aqui que a gente já tá com o vídeo carregado, tá? Eu peguei esse vídeo no perfil Community GO News, Pokémon GO News lá no Twitter E aqui a gente consegue ver como vai ficar a nossa bag de Pokémon agora Olha só, tem a parte de tags aqui em cima, Pokémon e ovos Cara, isso aqui tá incrível, vocês vão ver como essa funcionalidade vai... Cara, vai melhorar 1000% a maneira como a gente organiza Pokémon Olha só, a gente vai olhar aqui nesse vídeo agora como eles fazem pra organizar Ó, ele vai selecionando os Pokémon que ele quer colocar naquele label de favoritos E aí ele seleciona tudo, todos eles entraram naquela tag de favoritos E aqui ele já tá explicando como criar uma tag específica Olha só, ele vai colocar o nome da tag que é teste E aqui a gente pode ver já uma lista com as outras tags que ele tem Com os Pokémon, quantos Pokémon tem tagueados nela Cara, isso tá lindo, cara Isso aqui tá maravilhoso Porque hoje pra gente organizar Pokémon é muito ruim A gente tem que colocar os nomes estranhos neles Se a gente quiser organizar, por exemplo, por troca Ou os de PVP também, quando a gente quer montar uma equipe Os lendários, os Pokémon com ataque e legacy Os Pokémon por ataque, enfim Vai ter uma infinidade de categorias que a gente vai poder utilizar agora Pra organizar os nossos Pokémon E eu com certeza vou trazer vídeo pra vocês Explicando qual a minha maneira de organizar E se ela for boa pra você Você pode utilizar ela também E é claro, você compartilhar a sua comigo Mas gente, olha só Que coisa mais linda isso daqui Olha, aqui ele já organizou todos eles E aí ele selecionou aqui os Legacies Não tem nenhum Pokémon Ele pode pesquisar depois e adicionar os Pokémon Como ele mostrou aqui no início Quais ele quer colocar como Legacy Mano, tá incrível demais isso aqui, velho Olha só, ele selecionou aqui E aí colocou todos na tag Mano, isso aqui tá massa demais, cara Ó, você pode selecionar os Pokémons que você quer E aqui você seleciona qual tag você quer adicionar Aqueles Pokémon que você selecionou Olha, já temos aqui Aquela Rundus, Legacies e Babies E aí você pode criar uma tag nova aqui E adicionar os Pokémon que você selecionou Cara, isso aqui tá incrível Eu quero saber a sua opinião Sobre esse recurso que tá chegando Ele tá na versão 0.93 Eu tô com a versão 0.93 Mas ainda não tá, eu sou meio lerdinho Pra essa parada de versão Não sei porque que ainda não está disponível Mas em breve nós vamos ter isso disponível no jogo E eu trago pra vocês assim que estiver, beleza? E agora a gente vai dar uma olhada Nas outras novidades que saíram hoje Sobre Pokémon GO Temos aí o novo lendário das Raides 5 estrelas Chegando Que é o Kirin Que vai retornar Pra alegria de alguns Pra tristeza de outros Acho que pra tristeza maior Porque ele não é um Pokémon tão assim, né? Mas enfim Tá aqui então O Kirin aparecerá nas Raides 5 estrelas De terça-feira, dia 1º de dezembro Até sexta-feira, dia 1º de janeiro Cara, é muito tempo pra um lendário só ficar, né? Eu tava acostumado com essa mudança semanal aí Bem mais bacana E olha só, além disso A gente tem Mega Bomas No A gente vai dar uma olhada numa imagem dele Porque aqui também Estará aparecendo em Mega Raid Aliás Começando na terça-feira, dia 1º de dezembro E ele vai substituir o Blastoise Então se você ainda não tiver o Blastoise no jogo Meu amigo Essa é a hora Pegue o Blastoise pra registrar ele lá na sua Pokédex E aí Garanta porque depois ele vai sair Pra entrada do Mega Bomas No Beleza? E olha só Aqui a gente tem uma imagem que dá pra gente ver Tá um pouquinho cortado aqui Mas dá pra gente enxergar aqui, ó Os regular stats dele Que é 207 de estamina Ataque 178 Defesa 158 Quando ele tá em Mega É 207 de estamina Ataque 240 Defesa 191 Ó, o seu level 50 O máximo de CP no level 50 É 3850 E o custo pra Mega evoluir O seu Abomas No É a primeira evolução 200 E as outras 40 Além dos lendários Vamos dar uma olhada aqui na caixa Olha aí Estamos olhando aqui A imagem do Caio Jogado Excelente Já tá lá no perfil dele Tudo direitinho As novidades que saíram Hoje em Pokémon GO Ele já transformou tudo Nas imagens aqui Incríveis Trabalho sensacional Do Caio Jogado Excelente Acompanhe Temos aqui, ó Descoberta Extraordinária Que é a nossa caixinha semanal, né Do dia 1º de janeiro Ao dia 1º Aliás, do dia 1º de dezembro Ao dia 1º de janeiro Teremos aqui, ó Encontro com Pokémon Treinadores terão a chance De encontrar Lapras Ou Darumaka De Unova Em encontros De Descoberta Extraordinária E pegá-los irá recompensar Com XP Bônus Isso é legal Temos aqui o Lapras Com 100% É o 1131 Pode vir Shine Boa sorte pra todos E o Darumaka A gente tem aqui Com 618 O seu CP 100% Itens garantidos 2.000 de Stardust 3.000 de ponto De Experiência E a gente ainda tem Os itens surpresa Que ao coletar a caixa Da recompensa Você pode receber Algum desses itens Aleatoriamente Ou 20 Pokébola Ou 5 Ultra Ball Entre outros que estão aqui E eu prefiro Doce Raro Yeah, baby Vamos olhar também Aqui nós temos As horas de Pokémon Que são todas as terças Das 18 Às 19 Horas Olha só Temos aqui Pokémon Destaque Seal No dia 1º de Dezembro Com o dobro de XP Por evolução Depois nós temos Suinube Com o dobro de Poeira Por captura No dia 8 Se você quiser farmar Poeira Estelar Ó, essa é a hora Meus amigos Pokémon Destaque No dia 15 de Dezembro Será uma surpresa Mas a gente vai ter o dobro De doces por captura Depois no dia 22 de Dezembro A gente tem Snorrent Com o dobro de doce Por transferência E no dia 29 de Dezembro A gente tem Snover Com duas vezes de XP Para evolução Lembrando que os quatro Que aparecem aqui Estão disponíveis aí Na sua versão Shine Essas foram as novidades É um vídeo informativo Eu quero deixar um horário do dia Que vai ser provavelmente a noite Para trazer mais novidades Quentes para vocês Sobre o jogo Pokémon GO Beleza? Eu quero o seu feedback Você gostou desse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários Para eu saber E estoura o seu like Para eu saber se realmente Vocês estão curtindo ou não Vou ficando por aqui Um grande abraço para vocês Até o próximo vídeo E... Falou! Tchau! Tchau!